Por acima de tudo o amor É, agora que vocês conheceram um pouco mais, estão vendo, vi um pouco em cada bloco, nós vamos passar uma matéria sobre o que nós estamos falando, para enriquecer vocês, e vocês que estão nos assistindo, poder cobrar o prefeito, o secretário de saúde do seu município, que não ponha uma, não tampa o sol com a peneira, não coloque um médico, um ortopedista para cuidar de um postinho de saúde, não deixa aí um cardiologista para ir para cuidar de postos de saúde, são especialidades que estão lá, deveriam estar se ocupando lá na média e alta complexidade. Aqui, nesse conhecimento chamado saúde básica, eu queria, Léo, que você focasse bem para nós, por que tem que ser um médico de conhecimento, especialidade, com formação em família? A medicina de família e comunidade, na sua formação, ela ensina o profissional a atender de uma forma geral o ser humano, então ele tem que ter uma ótima escuta, saber abordar o paciente como um todo, ou seja, não é só aquilo que ele traz naquele dia. Não, e é aquele médico que aprendeu a ser médico não por equipamento, e sim com o sentido de pôr a mão no paciente e fazer o exame clínico e ser o clínico verdadeiro, é isso? Isso, que começa com uma escuta, você saber escutar bem o paciente, se a gente não escuta bem o paciente, ali já começa a criar uma barreira entre o médico e o paciente, e ele vai acabar ficando inibido de passar mais informações, e ali o médico de família em sua formação, ele aprende a isso, aprende a ver todo o contexto desse paciente, como que é a vida dele dentro da relação familiar, como é no trabalho, se tem algum problema dentro desse contexto que está gerando algum problema de saúde dele, como está a parte de prevenção, em caso uma mulher já fez o papa, já fez a mamografia, ela às vezes chega com uma queixa assim, estou com uma dor nas costas, a gente vai e examina, mas a gente já aborda, vê o coração, vê se a pressão está controlada, às vezes ela é hipertensa e não sabe, porque hipertensão não dá sintomas, ali mesmo a gente já começa uma abordagem cuidadosa, para evitar que essa hipertensão vire um problema cardíaco, um problema renal, não tratado, que acabe gerando uma internação desnecessária no futuro, onerando todo o sistema de saúde, tornando isso muito mais custoso. Sim. Eu imagino que no primeiro momento que nós assumimos essa missão, eu cansei de ver pessoas me agradecendo, de nós termos uma gestão humanizada, não só ter esse profissional, que é o que é certo, o que é honesto, a importância do profissional ter a formação para aquilo, ele ser um clínico geral, no fundo é isso, o cara tem que ter estudo e ter tato e ter conhecimento de um clínico geral, que é um verdadeiro médico na minha concepção. Mas, Marcelinha, eu vi diversos, muitas pessoas que me procuram, eu nunca recebi tanto agradecimento de ter, porque é uma coisa que atingiu muito a sociedade, a sociedade que nós cuidamos, que é a mais pobre, que depende do SUS, me agradecer tanto pela parte de enxergar que nós conseguimos levar a humanização para o serviço. Como é que você conseguiu implantar isso lá? Bom, acho que a primeira coisa é que os colaboradores, ele vem da escola ou hospital de amor, né, não tem como ser diferente. E por mais que a gente explique que humanização faz parte do nosso serviço, é de cada um, isso é chegar na unidade e entender que o paciente, ele está sendo enxergado de uma maneira como um ser humano, que ele está lá. Então, todas as unidades têm a mesma maneira de atender. A gente consegue entender, pela própria estrutura das equipes, qual a necessidade do paciente, igual o Léo falando, de entender o paciente como um todo, as equipes vão até a casa do paciente. Posso te dar um exemplo de um paciente que ele estava com dificuldade de controlar diabetes, quando a gente foi visitar a casa dele, ele não tinha nem geladeira para conservar a insulina. Como que a gente fala que vai tratar se ele não tem nem lugar para armazenar o medicamento? E depois disso, a gente começou a trabalhar em cima de ajudar de verdade aquele paciente, porque entendeu o contexto da necessidade. Esse paciente, quando ele tem uma lesão mais grave, um tratamento mais complexo, ele é cuidado com a equipe de saúde nossa, de cada unidade, na própria casa dele? É, o sistema, a equipe de saúde da família, ela tem a modalidade da visita domiciliar. Então, toda semana, o médico, o enfermeiro, farmácia e até o odonto visitam os pacientes que têm necessidade. E a gente não imagina que, você acabou de falar, que muitas pessoas teriam que ter um medicamento na geladeira e não tem nem a própria geladeira. Exato. E como é que vocês fizeram nesse caso? É que, assim, a gente consegue muito dar ajuda de pessoas ao redor. A gente ganhou doação, a gente fez uma busca aí na própria comunidade. Mas poderia pedir para a vizinha deixar na geladeira dela? Pode também. A própria agente de saúde, ela faz esse... Ela consegue fazer essa visão maior para a gente. Então, não foi tão difícil a gente implantar a humanização... De jeito nenhum. Que é o eixo, é a filosofia... É a nossa filosofia. De que o Hospital do Amor não trabalha sem ter essa humanização. Sim, sim. Porque sabe que o paciente não vai ter o principal, que é a entrega, a confiança. Quando você falou, Léo, do paciente se entregar, se conhecer, se fazer conhecer para o médico, existe na forma do médico ser um médico humanista ou não, uma diferença do paciente se entregar? Com certeza. Você, primeiramente, se você não olha no olho do paciente, não escuta, você já começa a cortar seu vínculo com ele ali. E a partir do momento que você dá uma receita, não é só passar receita e toma o remédio. Você tem que saber como que ele vai tomar esse remédio. Se ele tem condições de armazenar o remédio, se ele tem condições de comprar o remédio. A gente tem a nossa farmácia com os medicamentos que são distribuídos. Mas algumas vezes ele precisa de um remédio que precisa de comprar. Será que ele tem dinheiro para comprar? A gente precisa adaptar todo esse tratamento à realidade dele. Algo que acontece muito é o paciente obeso, o paciente gordo, que chega na unidade e às vezes a gente fala, você tem que emagrecer, mas às vezes ele não tem comida em casa. Ele só come arroz, angu, arroz, angu. Como você vai pedir para o cara emagrecer se ele não tem condições de comprar uma fruta? Mas quem faz isso é toda a equipe da estratégia da família. O médico faz uma parte, mas o enfermeiro vai na casa. O dentista tem um papel importantíssimo. A saúde bucal do paciente é muito importante. Ali começam lesões que podem atingir todo o corpo do paciente, causar danos irreversíveis. Eu acho que o mais interessante que a gente conseguiu aqui em Barretos, que eu já trabalhei em outros locais, mas igual aqui eu não consegui... Foi totalmente diferente. É levar o farmacêutico na casa do paciente. O farmacêutico que vai na casa do paciente e vê todo o contexto do cuidado, da medicação, de como administrar esse remédio, faz uma diferença enorme na vida do paciente. Sim. Meu Deus. Olha que nós estamos vivendo aqui essa experiência e montando esse case, né? Montando uma gestão tão honesta quanto a gestão do Hospital de Amor, de fazer o que é certo e tomar essas atitudes. Marcelinha, você vê a equipe motivada de saber que esse compromisso tão profundo de entrar na casa do paciente realiza muito mais o profissional? Com certeza. Eles entendem a necessidade do paciente. Não é só mais um que vai na unidade. Eles sabendo a realidade daquela população, eles conseguem entender por que ele vai tanto na unidade, por que ele está ali. Então, a equipe, ela consegue enxergar quem é realmente aquele paciente. Faz toda a diferença. Bem, no terceiro bloco, eu quero também falar do orgulho que o Léo, o Dr. Leonardo trouxe para o projeto, que é se espelhar num case que tem a melhor qualidade do mundo, que é no Canadá. Nós vamos falar sobre esse selo de qualidade que amplia a segurança de qualidade que nós queremos implantar em tudo, como nós temos essa referência. e todos os projetos nossos são baseados em cases de melhor sucesso na área de câncer e assim estamos espelhando também a saúde básica. Fica aí que vocês vão gostar dessa matéria e depois nós vamos voltar mais profundo do que qual a busca de referência que nós temos. Eu realizo esse trabalho sempre que possível. É um trabalho bastante importante, porque assim a gente consegue instruir melhor os pacientes, que são os usuários das UBSs. Hoje, por exemplo, eu estive falando sobre alimentação adequada para os usuários de diabetes méritos. Sempre que possível, eu estou orientando não somente no diabetes, mas para as outras doenças crônicas também. Como eu consigo melhorar a minha alimentação substituindo? Então, eu vejo sim esse interesse e uma modificação nesses hábitos que antes eles não faziam. Então, a participação do grupo é muito importante, porque todas as vezes que há essa reunião, tudo que é falado aqui é para conscientizar o ouvinte que está aqui, ela sai daqui mais orientada e mais sabida. Esses grupos que a UBS faz, eu acho que é muito bom, porque ajuda a gente a ter mais facilidade de entendimento com alguma coisa, por exemplo, alguma alimentação, igual elas fizeram aqui agora, né? Muita coisa eu não sabia, né? Por exemplo, eu gosto muito de comer frutas e eu não sabia que não podia. A alimentação, igual ela falou do pão, né? É muito bom. Desde quando o Hospital do Amor assumiu a UBS aqui do Los Angeles, eu tenho notado várias diferenças no atendimento, na educação, o que a pessoa vem a procurar aqui, ele é atendido. Não só o problema de saúde ela resolve, como os problemas sociais também. É, antes tinha menos gente para atender, né? Hoje não, hoje já tem bastante gente, você não demora, né, para ser atendido, mas chega. Por exemplo, se a gente estiver passando mal, tiver alguma coisa, não tem consulta marcada, mas você vem aqui, fala com as meninas, já tem médico para te atender, sempre, né? Eu acho que melhorou, melhorou. Porque antes era menos gente para atender, hoje tem mais gente para atender. A filosofia do hospital é o que a gente mantém aqui, que é o atendimento humanizado, a qualidade dos nossos atendimentos. O diferencial da nossa unidade é que a gente faz o atendimento como um todo. Hoje a gente trabalha com uma equipe multi, a gente realiza visitas domiciliares, a gente trabalha muito com a parte de grupos, de educação, com a parte social. A gente entende que o tratamento não é só medicamentoso, o tratamento também é uma palavra amiga, é um acolhimento, é um alimento que a gente fornece para esse paciente, então a gente enxerga esse paciente como um todo. A equipe como um todo percebeu que além das demandas médicas, os pacientes de alguma forma traziam ali um conteúdo emocional, algumas vezes de uma forma moderada, leve ou na grande maioria das vezes, numa condição um pouco mais crônica. Então esses espaços, ou esse espaço propriamente dito, ele foi desenvolvido no intuito de que essas pessoas de alguma forma aí possam aliviar suas angústias e de até a resolução de alguns problemas. E o grupo ele tem uma eficácia muito grande, até muito mais do que a própria relação do paciente profissional. Porque existe uma troca ali, existe uma identificação. Na verdade não existiu o trabalho de psicólogo nas unidades, assim que a fundação assumiu a gestão dessas unidades e preocupado com essa multiplicidade das condições físicas e emocionais, começou a entrar o psicólogo, assistente social e outros profissionais também que entenderam que existia um déficit em relação ao sofrimento mental. Eu acho que é muito importante o serviço deles, o atendimento deles com a gente, é muito bom. Por acima de tudo o amor